Todos os presentes juntos nunca gastaram o que ele gastou. Ó, Barbudinho! Mostra em que você gastou dois bilhões de reais do seu cartão corporativo, que hoje é secreto! É secreto, ninguém pode ver! Delegado Tripa Seca, já vou botar seu nome aqui no caderno, viu? O Barbudinho gastou com o grupo dele mais de doze bilhões de reais no cartão corporativo. Quando era o meu presidente Bolsonaro, ele achava ruim, chorava, dizia que tava fazendo coisa feia. Agora o Bolsonaro, ele viajava, ficava até nos hotéis do exército, Brunini. Até nos quartéis, sabe o quanto era diária? 70 reais. Ah, meu caro! Ensine pra esse Barbudinho como é que se faz respeitando o povo brasileiro, rapaz! É isso que precisa! Esse governo precisa respeitar o Brasil e os brasileiros! E olha, gente, ele adora pobre! É tanto que deu 18 reais no salário mínimo. Apenas 18 reais! Adora pobre! Agora a riqueza mora do lado dele, porque pobre ele gosta só de hoje. Me ajuda! Tá na hora, presidente! Olá, Brasil! Olá, amigos! Estamos começando mais um vídeo pra vocês aqui nesse canal 100% nordestino, o canal Mito Mito na TV. Presta atenção, menino, presta atenção que hoje tem coisa muito importante pra vocês aqui do canal. Mas antes, eu já peço pra vocês deixar o like, se inscrever no canal Mito na TV e compartilhar o máximo nas redes sociais. Olha o povo que fez o L aí! Olha o povo que fez o L aí! Vamos assistir comigo agora! Eu vou dar o play pra nós conferir esse vídeo comigo aqui no canal Mito na TV! E botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de 100 reais. Então, pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a 99 reais e 87 centavos, 13 centavos abaixo dos 100 reais. Aquele pai... ... ... ... ... ... ... Fádio deaf Você também Ei menino Tu gostou desse vídeo Se tu gostou Peço pra tu se inscrever no canal Deixar o like E compartilhar o mais Nas redes sociais Eu vou deixar um bequinho Vou deixar um pouquinho pra tu assistir Aí tu pega esse vídeo E diz pra te falar Pra aqueles amigos Aquele porrinho da turminha Fica com Deus Um abraço e até o próximo Tá vendo essa obra aqui? É a Trincheira do Tayamã Em Uberlândia Agora a carga que vem Do poderoso agronegócio do Triângulo Mineiro Pela 365 Minas Vai passar por aqui Segregada do trato rural da cidade de Uberlândia Que é uma das cidades que mais crescem No nosso interior Isso é mais segurança Uma obra que nós herdamos Inacabada Que deveria ter começado em 2015 E que só foi começar em 2019 Com o governo Bolsonaro Agora 2021 A obra tá entregue Mais uma obra concluída De um governo Que está interiorizando a logística E buscando soluções de engenharia Pra mudar a vida dos cidadãos Seja o que mora aqui em Uberlândia Seja o que passa aqui pra essa cidade S.A.A.O.M.A.O.A involving